Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês, chegou agora umas compras que eu fiz na Shein, né? Na Shein, nessa... é China, né? Da China, e chegou umas coisinhas aqui que eu comprei com um preço muito bom e eu escolhi muito bem antes de comprar, porque eu dou prioridade para qualidade, né? Vocês sabem que eu gosto de coisas bem acabadas, bem costuradas, um bom tecido, eu gosto disso. Não é qualquer coisa que eu compro nesses sites, não. E eu comprei essa calça de veludo aqui, que eu vou mostrar para vocês, que chegou, que é uma calça, essa cor é cor caramelo, né? Camelo. E ela é uma... é... wide, né? Calça wide. Ela é uma... para mim é uma pantalona, muito bonita. Ela é reta, 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 reta. Não tem boca larga, mas ela é muito bonita, tá? Ela é calça reta, reta. Ela é... eu acho ela bem clássica e ela é muito bem feita, muito bem acabada, tá? Gostei muito dela, gostei demais dela, tá? E olha, pessoalmente é muito mais bonita do que no site, porque no site eu achei ela é linda. Eu vi a filmagem, vi como a moça colocou a calça, fiquei olhando, observando e eu comprei, tá? Então, no dinheiro brasileiro, deu... foi cento e... cento e quarenta reais. Foi cento e quarenta, cento e trinta e oito e noventa, cento e trinta e nove e noventa, cento e quarenta, ó. Frete grátis, veio direto pra minha casa, não foi taxada, tá? Então, eu comprei esse daqui. Outra coisa, gente, essas coisas aqui, eu fiz impedir... essa daqui, essa daqui veio com esse lenço aqui, esse aí, charpe aqui, de seda. A blusa veio num pacotinho, em outra encomenda e o meu casaco veio em outra encomenda. Eu fiz pedidos separados. Se eu pedisse tudo junto, ia dar quase quinhentos reais, aí eu ia ser taxada. Então, eu pedi assim, tudo separado, no mesmo dia, no mesmo dia, mas separados. Eu pedi um de manhã, bem cedo, o outro eu pedi já era sete horas da noite, oito horas da noite. E o outro pedido que eu queria fazer tudo separado, né? E o outro pedido eu pedi onze horas da noite, por aí, onze horas, onze e meia da noite. Veio tudo junto pra minha casa. Chegou o correio e trouxe tudo junto. Chegou todos três, tá? Sem taxa, tranquilo, como se eu tivesse saído pra ir na Rene e tivesse comprado sem gastar gasolina, sem gastar meu tempo indo na loja. Veio tudo direitinho, sem taxas. Então, valeu muito a pena, muito a pena mesmo. Então, a calça tá aqui, já mostrei pra vocês. Eu vou mostrar a blusa. A blusa, ela é aveludada por fora, por dentro não, tá? Por dentro ela não é aveludada. Uma graça, bem feitinha. Aqui, ó. Bem feitinha. Já vesti ela. Agora, antes de ligar aqui a câmera, eu vesti, ela ficou muito boa. Muito legal. Combina direitinho com a calça, tá? Ficou ótima as duas juntas. Ficou ótima, ótima, ótima mesmo. Boa compra. Uma excelente compra. A blusa foi 60... 70 reais. Tava na promoção. Lá na Shine, tava na promoção e aí eu comprei ela. Muito boa. Muitas vendas. Todo mundo falando bem. Eu leio muito comentário antes de comprar. E é isso aí, tá? Aqui é a E-Sharp. A E-Sharp... Tô abrindo, tô abrindo agora, que eu já tinha aberto antes pra ver como é que ela era. E ela é linda mesmo. Deixa eu tirar aqui. Ó. Ela é grande. É um lenço. É um lenço grande, bonito. Aqui, ó. É um lenço bem bonito, grande. Gente, mas tem um brilho bonito. A costura bem feitinha. Tudo bem feitinho. Fininha. Bem feitinha. Nada grosseiro. A estampa é delicada. Tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Adorei esse lenço, tá? Foi vinte e quatro. Foi vinte e quatro reais. Vinte e cinco reais. Uma coisa assim. E agora o casaco. Esse aqui é um casaco alongado. Que eu vi no site. E eu achei ele lindo. Lindo. Vou tirar aqui do pacote. Pra vocês verem. Vou tirar aqui agora. E ele é bonito. O desenho dele do tricô. Porque ele é de tricô. Gente. Quentinho. Né? Ó. Tô botando a mão aqui nele. Eu já tô sentindo quente. Já tô sentindo quente. Tô tirando pela primeira vez. Esse aqui eu não tinha tirado ainda, não. Que eu decidi gravar os outros primeiro. Porque eu fiquei empolgada com a calça, gente. Eu fiquei muito empolgada com essa calça comprida. Eu tô apaixonada pela calça de veludo. Porque aqui no Brasil, gente. As calças de veludo tão muito caras aqui no Brasil. Toda loja que eu vejo tá um absurdo de caro. E esse aqui é o casaco, ó. Deixa eu tirar aqui o papel. Deixa o papel esse aqui. Papelzinha esse aqui. Ó. Aqui. De tricô alongado. Ele é bem comprido. Tá? Ele vai... Parece que ele vai depois do meu joelho. É. No meu joelho. No meu joelho. Tá? Então, ele é assim. Ai, ele é muito lindo. Muito lindo. Gente, muito bem feitinho. Ele não é grosso demais. Porque aqui no Rio de Janeiro não faz esse frio todo. Fora alguns dias de exceção que faz um frio realmente gelado. Mas o normal, tá? É tranquilo. Então, eu pedi tamanho G. Tamanho L. Tamanho L e tamanho G. Deixa eu ver. Ele tá no meu papel. Tá no papel. Eu nem sei onde eu botei o papel. Nem sei onde eu botei. Então, esse daqui é tamanho L. É tamanho L. É isso mesmo. Tamanho G. Que eu pedi. Tá? Eu pedi tamanho G. Porque eu fiquei com um pouco de receio de pedir o P. E ficar apertado. E vocês sabem que casaco de lã não pode ficar apertado. Né? Não pode. Ele tem que ficar soltinho. Né? Tem que ficar soltinho. Então, tá aqui. Comprei. Gostei. Depois eu vou usar. Depois, quem sabe, eu faça até um desfilezinho como eu sempre faço pra vocês, tá? Então, é isso aí, gente. Uma gracinha. Gostei. O desenho dele é todo bonito. Na frente, nas costas. Ele é todo do mesmo jeito, tá? Não tem parte lisa. Eu não gosto de comprar roupa que é assim. Na frente tá bordado e atrás não tem nada. É liso. Eu não gosto. Aí eu fiquei olhando tudo. Vi a menina desfilando com ele. Com ele no corpo. Fiquei olhando, observando. É... Dei zoom nas imagens. E os comentários. Todos os comentários. Unânime. Todos falaram que ele era lindo. E eu realmente achei ele lindo. Lindo, 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 lindo. Aqui, bem comprido. Bem comprido. Vai... Vai... De dois dedos em cima do joelho. Em cima do joelho, dois dedos pra baixo, tá? Então, usar com calça comprida. Dá pra usar com vestido. Um vestido mais ajustado. Eu acho que com vestido todo largo e midi, eu acho que não vai ficar tão bem por causa da roda embaixo. Mas um vestido mais ajustado, eu acho que ele vai ficar muito bem. E calça comprida e blusa e camiseta e blusa, tá bom? Então, é isso aí, gente. Essas foram as minhas comprinhas da minha moda da Shine. Shine, né? Shine. Um beijo pra vocês. Tchau.